Vamos falando agora de política, gente? Eu conversei também com o vereador eleito, Marco Silva, né? Nós estamos conversando aí com os vereadores eleitos que vão estrear na Câmara Municipal no próximo ano e um dos novatos é o Marco Silva. Eu bati um papo com ele, ele foi eleito pela primeira vez. Vamos acompanhar a entrevista. Ana, eu fui eleito pelo PP com 1.048 honestos e honrados votos, né? Ao qual eu agradeço a população de Translagoas para dar essa oportunidade para a gente poder trabalhar aqui por Translagoas. Essa é a primeira eleição que você participou ou não, Marco? Não, essa é a terceira oportunidade, né? Eu fui candidato em 2016, em 2020 e agora em 2024 fui eleito. O que levou, Marco, vocês disputaram uma eleição novamente? É, então, o resultado que a gente teve na eleição passada, mas também já o trabalho que a gente vem fazendo, né? Mesmo sem ser vereadora, a gente já tem uma certa atuação aqui em Translagoas. Então, isso fortaleceu ainda mais esse compromisso de ser candidato aí. A primeira eleição você teve quantos votos? A primeira eleição, em 2016, eu sei candidato para ajudar um partido, ajudar um amigo, eu tive 184 honestos e honrados votos. Em 2020, né, eu tive, eu sei, pelo PL, aí eu tive 522 votos também, né? E aí, nessa oportunidade aqui, a gente foi consagrado com 1.048 votos. Só lembrando que na eleição de 2020, né, com aquela quantidade de votos, teve vereador que foi eleito com uma quantidade menor de votos. Mas por uma questão partidária ali, né, do quociente eleitoral, da quantidade de cadeiras, a gente não foi eleito. Você acredita que se deve a que essa mais que dobro de votos que você obteve nessa eleição, se comparado à eleição anterior? Ana, em primeiro lugar, até o agradecimento que a gente faz aos amigos, aos familiares, né, que realmente ajudaram a gente bastante. Mas é resultado da soma de um trabalho, né, a gente só acredita no trabalho e o resultado daquilo, né, e consequência daquilo. Então, a gente trabalhou, mesmo não sendo eleito na eleição passada, a gente continuou trabalhando, né, e isso que, na minha opinião, fundamentou ainda mais esse voto de confiança que a população nos deu dessa vez. Por que você deixou o PL e foi para o PP para ser eleito agora? Uma questão partidária, né, eu estava confortável no PL, nem fui candidato na eleição passada, a gente não conseguiu, só que estava tendo uma organização em torno do PL. Mas por uma questão matemática e partidária, né, e também através do convite da Tereza Cristina, mas também os amigos ali, o Sargento Rodrigues também me convidou, então eu achei por bem, né, matematicamente falando, ir para o PP, que me abraçou, que me ajudou bastante, até agradeço a oportunidade que o PP me deu, e aí conseguimos aí ser eleito. E como que vai ser seu trabalho na Câmara? Você vai ser situação, oposição, vai ser independente? Eu tenho um trabalho já de bastante independência, né, eu acho que até as nossas pautas aqui hoje, até, Ana, eu assisto bastante sessões da Câmara, você também, eu te vejo por lá, né, você sabe disso, então assim, eu sempre me coloco na posição de vereador já, como é que eu votaria, né? Então com muita tranquilidade eu digo para as pessoas, cara, 80% das votações lá eu votaria de acordo com o prefeito, com aquilo que é colocado ali, que posto ali para a gente votar, né? Eu acredito que, realmente, a maioria das pautas ali só em benefício da população, a gente só tem que ter um cuidado ali, um certo discernimento, uma certa liberdade, uma independência para isso mesmo. Aquelas 10%, digamos, ali de pautas, né, você tem uma liberdade para avaliar, se aquilo ali for o conjunto da obra for boa, você vota a favor ou contra, mas você tem que ter uma certa flexibilidade e liberdade dentro dessa proposta, né, para representar a população. Imagina só, eu vou estar contra a população que me colocou lá para ser representada, sendo que ela não aprova aquela pauta, né? Então não dá, a gente tem que ser dessa forma, acredito que a gente precisa trabalhar dessa forma. Qual que vai ser a sua bandeira? Tem uma bandeira específica que você pretende atuar, trabalhar ou não? Ana, temos algumas bandeiras, né? Só que se tem muita coisa no satélite dessas bandeiras e também através da página Translagosso que eu quero, do podcast Podquiteras, que a gente ouviu muita gente, então a gente entende que tem demandas que a população vai trazer para a gente, que assim, essas daí não estão no espectro. Mas só para pontuar, a questão da taxa do lixo, a gente permanece contrário à questão da taxa do lixo, também uma demanda popular, mas também a gente está respaldado na lei, né? Então, essa questão aí a gente vai continuar com esse posicionamento. A questão da clínica do autista aqui em Translagosso, ou ampliação dessa condição, da saúde mental em Translagosso, através do SER, através até da PAI, e também a gente pensa que uma clínica seria viável aqui para Translagosso, por condição financeira, mas também por uma questão de demanda popular, né? E também a questão da clínica veterinária aqui em Translagosso, a gente acredita, a gente tem dados demonstrando isso, cidades menores que a nossa, ela tem o hospital veterinário já, que dá um respaldo para as protetoras, né? Para as pessoas ali que não têm uma condição financeira tão boa, mas é que elas realmente tratam o animal como filho, né? E, enfim, membro da família, e realmente essas pessoas precisam ser assistidas pelo Estado, já que o Estado também tem, inclusive constitucionalmente, né? A questão da causa animal ali, o Estado é detentor dessa responsabilidade também. Você já falou aí a terceira eleição que você disputa, né? Essa terceira é sendo eleita, mas para quem não conhece, quem é o Marco Silva? O Marco Silva é Três Lagoense? Sim, legal, Ana. O Marco Silva nasceu em Campo Grande, né? Eu sou Campo Grandense de nascimento, porém, em Três Lagoas eu já vivo há 24 anos, né? Do total de 40 anos, então, assim, a maior parte da minha vida é em Três Lagoas, e sentimento também, meus pais são daqui, né? Meus avós são daqui, e por sentimento eu me considero Três Lagoense. Embora não tenha nascido em Três Lagoas, eu me considero Três Lagoense. E como que vai ser o Marco? Vai se dedicar exclusivamente à Câmara, ao cargo de vereador, ou pretende conciliar com outras funções? Olha, eu vou dar uma ênfase muito grande à questão da Câmara, né? Já que é um projeto que a gente trabalhou bastante, eu acredito que, por conta dessas demandas convergidas aí, questão do atendimento que a gente já faz na página, mais o gabinete, né? A gente vai ter muito trabalho, então, a gente vai dar uma atenção muito grande para essa questão, né? Mas, paralelo a isso, o microempreendedor, né? A gente vai direcionar ali essas atividades, para que não pare também, que a gente acredita que também é bacana, é importante, né? Então, a gente vai dar seguimento, só que o foco vai ser realmente na questão da Câmara. Obrigada, Marcos. Parabéns pela eleição e sucesso. Muito obrigado, Ana, obrigado, JP News e RCN, muito obrigado pela oportunidade.